Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Leno julga procedente e representação envolvendo a Prefeitura de Sinop. TCE identifica irregularidade em pregão em Marcelândia. Consciência cidadã tem recorde de público em alta floresta. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso confirma irregularidades e julga procedente e representação envolvendo a Prefeitura de Sinop com aplicação de multa. Entenda. A representação de natureza interna foi proposta pelo Ministério Público de Contas em desfavor da Prefeitura de Sinop em razão de possíveis irregularidades na execução de obras de mobilidade urbana na Avenida dos Tarumãs, previstas em dois contratos de 2014. O projeto possuía as seguintes frentes de trabalho. Fechamento das galerias do canal com bueiro tubular, serviços de terraplanagem, de pavimentação de ciclovia, de arborização e jardinagem, de iluminação ornamental e de construção de estacionamento. O que aconteceu no município ou na cidade? O prefeito fez parceria com algumas empresas localizadas na extensão dessa avenida, só que não em toda ela. E o pessoal, enfim, os comerciantes se propusaram a fazer o calçamento central e também toda a parte de estacionamento. E o que faltou nisso aí foi, dentro da parte do estacionamento, a delimitação ou a marcação de vagas para portadores de necessidades especiais e para idosos e na calçada central a implantação do piso tátil e também de acessos de acordo com a lei de acessibilidade. Segundo o relator do processo, o conselheiro Valdir Júlio Teis, foi identificado que no estacionamento restou prejudicado o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência. Situação que culminou na aplicação de multa de seis UPFs à arquiteta e urbanista responsável pela obra Eliane Pereira. O relator do processo também determinou que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos faça a reparação do pavimento asfáltico da ciclovia em 90 dias e que a prefeita Rosana Martinelli adote providências quanto aos indícios de sonegação de tributos devidos ao município. A auditoria constatou que uma empresa que prestou serviço em vez de prestação de serviço emitiu nota fiscal de venda de produtos, quando na verdade eram serviços e o possível não recolhimento do ISS sem a razão da operação, se tratar de venda de mercadorias. Em sessão da segunda câmara do TCE, conselheiros julgaram procedente uma representação interna que identificou irregularidades num pregão presencial da Prefeitura de Marcelândia. Veja os detalhes. A representação de natureza interna foi formulada pela Secretaria de Controle Externo em desfavor de Arnobio Vieira de Andrade, prefeito de Marcelândia, Graziella Rubio Périos, pregoeira, e Andrei César Domingues, assessor jurídico do município, em virtude de supostas irregularidades no pregão presencial 18 de 2016, cujo objetivo era o registro de preços para futura contratação de empresa para fornecimento de peças mecânicas, elétricas e acessórios, destinados à frota de veículos e máquinas de diversas secretarias do município de Marcelândia. Os responsáveis apresentaram defesa, alegando dificuldade em detalhar todas as peças de veículos de várias marcas e modelos. Por isso, os valores foram apenas estimados e embasados em pesquisa de mercado e tabelas oficiais. Este Tribunal de Contas, na resolução de consulta 9 de 2016, já decidiu que é obrigatório, no momento da elaboração do termo de referência, deve-se estimar as quantidades mínimas e máximas a serem licitadas, ainda que incerta a quantidade de bens a serem demandados durante a execução contratual decorrente do sistema de registro de preços. Observo que a pregoeira foi alertada previamente pela equipe técnica sobre as inconformidades encontradas no certame licitatório e sobre a necessidade de retificar o edital antes da realização do pregão. Diante da desconsideração dos alertas, ficou evidenciada a negligência da pregoeira, razão pela qual o conselheiro manteve as irregularidades apontadas no processo. Já o prefeito não foi responsabilizado pelas irregularidades apontadas, em razão da ausência de elementos que possam comprovar a participação direta. No que diz respeito à participação do assessor jurídico, que não alertou a administração sobre as falhas apuradas no edital, comprovou que ele também foi negligente. O voto foi elaborado pelo conselheiro Walter Albano e lido pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Voto no sentido de julgar procedente à representação interna, determinando a unha ao gestor que se abstém de realizar novas contratações por meio das atas de registro de preços 37 a 44 de 2016. Voto ainda no sentido de aplicar multa de seis UPFs, a pregoeira, senhora Graziella Rúvio Perius, e ao assessor jurídico Andrei César Domínguez. E nesta quarta-feira será realizada mais uma sessão da Segunda Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estão previstos em pauta cerca de 20 processos. A sessão terá início às 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo pelo portal do TCE. A pauta completa está disponível em nosso site. Imagine poder questionar as autoridades do Estado frente a frente sobre os diversos assuntos ligados à gestão pública, inclusive sobre a fiscalização dos recursos públicos. O TCE de Mato Grosso tem ido ao interior do Estado e oportunizado esse diálogo por meio do programa Consciência Cidadã. Na última semana, foi a vez de Alta Floresta receber esse evento, que contou com a participação de aproximadamente 750 pessoas. Eu estive lá e te mostro agora como foi. Saúde, educação, obras públicas, transparência, licitações e contratos. Esses foram alguns dos assuntos que nortearam o diálogo aberto promovido pelo Tribunal de Contas com a população de Alta Floresta por meio do programa Consciência Cidadã. Somos instituições que devemos prestar contas das nossas ações para a sociedade, que é quem nos paga. Também dá o exemplo do que se abre, ele está cada vez mais se democratizando e deixando as suas informações a amplo acesso, informações simples e úteis, que podem ser além de úteis para o gestor, também para o contador, para o estudante de direito e também para os empresários, todos aqueles que se interessam para saber onde e como está sendo gasto o seu dinheiro. Nessa edição, a quinta de 2017, promovida pelo TCE, a Mesa Redonda contou com a participação de centenas de pessoas aqui em Alta Floresta que aproveitaram a oportunidade para dialogar abertamente com o presidente do Tribunal, o conselheiro Antônio Joaquim, o conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha, o procurador de contas Gustavo Deschamps e ainda representantes do Ministério Público e Poder Judiciário. Mas quem cobra, quem fiscaliza, deve estar munido de dados e informações concretas e assim evitar achismos. Por isso, durante o evento, foram apresentados alguns resultados de políticas públicas em saúde e educação no Brasil e em Alta Floresta para contextualizar a realidade local e as ferramentas disponibilizadas pelo Tribunal de Contas e que podem contribuir com um eficaz exercício do controle social, inclusive o Joabra Cidadão, sistema recém-lançado pelo TCE. Entrar no site e comparar os dados da obra, se está compatível com aquilo que ele está vendo e se não tiver, fotografar ou filmar, encaminhar ao tribunal e denunciar. Então, são coisas concretas que já existem, mas que precisa mais divulgação para que seja mais usado. Esse contato direto, sem intermediários, foi elogiado pelos florestenses. Sem você conhecer, não tem como você estar reclamando. Se você tem o conhecimento, você tem a ferramenta para poder cobrar mais do poder, né? O cidadão tem que estar sempre alerta para ver o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Todos nós ajudando a fiscalizar, o desvio das verbas públicas serão mais, assim, não serão tantas e será mais controlada. Todos que têm a missão de trabalhar para o bem da sociedade, com certeza vão cuidar um pouco mais e se dedicar um pouco mais. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão e o Tribunal do Cidadão e o Tribunal do Cidadão e o Tribunal do Cidadão.